O candidato ao governo de São Paulo pelo PSB, Márcio França, fez campanha em Presidente Prudente, no interior do Estado. Márcio França visitou o Hospital Regional do Câncer, que já recebeu uma verba de 3 milhões de reais do governo do Estado para melhorias. O candidato à reeleição afirmou que se as obras estiverem avançando, conforme o planejado, pretende liberar mais 3 milhões e 800 mil reais para o hospital. França diz que se reeleito, pretende ajudar hospitais filantrópicos, como este, para que tenham também leitos públicos. O candidato do PSB comentou o tiroteio em que policiais civis de São Paulo se envolveram em Minas Gerais, que resultou numa morte. Muito ruim que a gente tenha que ter policiais nossos que façam bicos, quando na verdade tudo isso leva pela má remuneração, pela falta de apoio que nós tivemos ao longo dos anos. Quando o policial vai fazer um bico desse jeito, sem ter o menor tipo de controle do ponto de vista institucional, você fica na mão do acaso. Foi o que aconteceu. É uma história esquisita, porque empresário troca de dinheiro, troca de dólar. A época da eleição, eu sei que as pessoas nessa época da eleição mexem com muito dinheiro e de verdade a gente espera que se apure até o fundo para punir as pessoas culpadas. No Twitter, Márcio França postou um vídeo no qual anunciou que o senador eleito pelo PSL, Major Olímpio, irá votar nele no próximo domingo. E para governador? É 40 para mudar São Paulo.